Abertura Elson, parabéns, fiquei muito contente de te escutar. É bom a gente escutar, porque a gente que trabalha na hidroestânica, que ensina a ligação química, é difícil. E eu tenho trabalhado também de projetos do ensino médio, onde hoje já nem se ensina absolutamente nada, ou praticamente nada de ligação. Mas realmente eu concordo com você, é muito difícil, é um modelo e realmente eu concordo com você. Gostei até do exemplo do eletro, vou usar na minha próxima aula. Muito interessante também esse exemplo. Então, assim, eu queria te cumprimentar e concordar com você, porque, por exemplo, hoje, para mim, depois de tantos anos, me parece fundamental, e a maior parte dos símbolos não perceberam isso, é a importância da gente conhecer, saber biologia, da gente saber química quântica, que é fundamental, e hoje você vê os cursos e você não percebe, não só aqui como em outros cursos, a importância, e para os alunos também fica difícil e não fica clara essa importância, e a utilização de tudo que a química quântica permite. Eu acho que você deu exemplos simples, e acho que fica bem claro a importância para eles poderes estudarem. E eu acho que é fundamental que a gente tem que passar isso para os alunos, que tem que estudar, tem que ter o conhecimento. Então, eu queria te cumprimentar e dizer que eu acho que concordo muito com você, e parabéns pela sua fala, e espero que os alunos... Eu agradeço as palavras da professora Clélia. Professora, essa é que nós fizemos o curso lá em Araraquara, também é da mesma escola, não é, professor? Eu fiquei curioso com uma coisa, quando você falou da ação bactericida, de superfícies, de materiais inorgânicos, e a sua ação bactericida. Um problema importante do antibiótico é a mutação das bactérias, e que leva a perda de eficiência dos antibióticos muito rapidamente. Quando a gente usa uma substância inorgânica como agente bactericida, ele é, assim, parece que é muito menos sensível à mutação do que no caso do agente do antibiótico, chamemos de convencional. Isso é um fato, vocês sabem? A verdade é o seguinte, se nós formos atacados aqui, com qualquer que seja o sistema, que mate o máximo possível de gente, alguns vão arrumar um caminho para se livrar. O que acontece com a bactéria? A bactéria, ela, ao longo do tempo, ela cria um sisteminha de açúcar em cima dela, e ela se entra ali dentro daquele comum ovo e fica, toda a colônia fica, uma parte da colônia de fora morre e a parte de dentro fica lá bonitinha até que o meio resolva. O que o inorgânico faz? Ele realmente é um método duro. Se eu venho com um revolver aqui, dão um tiro na tua cabeça, o que vai acontecer? Você vai morrer. O inorgânico faz isso. Ele realmente mata a bactéria. Então não dá chance para ela sofrer mutações. Essa é a grande vantagem. E o que acontece também com os inorgânicos? Já existe em lugares há 10 anos determinados inorgânicos. São bactericidas. E o pessoal analisa de tempo em tempo e continua funcionando. Está certo? Ele continua... Então ele mata uma vez e continua matando. A não ser que você tenha uma quantidade muito grande de bactéria. Daí é lógico que o seu inorgânico, as próprias bactérias que morreram tornam inérte o inorgânico. Você entendeu? Agora, se tem uma quantidade razoável de inorgânico, nós estamos trabalhando com a Ângelos. eles estão fazendo embalagem, entre aspas, inteligente. Que jeito é essa embalagem inteligente? Nós temos molibdato de cálcio. E esse molibdato de cálcio é um cor e nós colocamos prata em redor do molibdato. A bactéria precisa molibdênio para sobreviver. Então ele vai comer molibdênio e a prata mata a bactéria. É como uma ratoeira. E a Ângelos pede para as pessoas que receberam o material vêm se tem bactérias. Todo mundo está dizendo que não. E ela está recebendo de volta as embalagens para reanalisar e ver se cria com o tempo. Então ela já tem há um ano e meio embalagens lá que não tem problema nenhum. As bactérias não infectaram. Bem entendido. Embalagens que estão fechadas. Se você tira o lacre é aquilo que nós discutimos aqui. Com um tempo determinado você começa a matar a bactéria e torna-se inértil e inorgânico. Agora, se você tem uma densidade de bactéria pequena você mata. E continua lá. As que entram lá dentro é óbvio que não tem jeito de não der. As que entram morrem. Entendeu? Essa é a vantagem e tem. Vejo te ouvir sempre um prazer. Agradeço. E também acho que é muito importante esses seminários que a coordenação tem feito. Acho que são seminários bastante interessantes e de entrar em público a hora. Então acho que a gente se atirou muito pouco. A curiosidade que eu fiquei foi a seguinte. Entre as muitas coisas que você disse sobre o momento em que você comentou que especializar é unificar. Acho que teve uma frase mais ou menos assim. Não tenho dúvida que multidisciplinaridade é importante. Acho que isso também é uma coisa bastante aceita. A dúvida que eu fico é o seguinte. Não há um momento do conhecimento em que a especialização tem que ocorrer para que a contribuição naquela área venha de forma mais forte ou não? Não, Joaquim, o negócio é o seguinte. Se o senhor chegar para mim e eu te conheço desde aluno. Se o senhor chegar e me falar que eu sou especialista em química analítica eu vou dizer, professor, que o senhor está admitindo, porque eu conheço toda a sua caminhada e é uma caminhada de uma pessoa que sempre procurou o diferente, sempre procurou encontrar novas alternativas. Isso aí, o especializado que eu estou falando é um fulano que lá comprou um equipamento X, daí comprou um X melhor, um X melhor, um X melhor, ele vai ser 30 anos professor, o maior especialista e conhecido em todo o país. O X da questão, mas o conhecimento dele é técnico. Não é aquele conhecimento que eu discuti aqui com vocês. Eu discuti o conhecimento da criatividade. Ninguém publica um artigo, e você tem muitos publicados, sem ter criatividade. Porque você vai jogar é aquela história, tem um bando de leão faminto. Vocês jogam 10 quilos de carne lá no meio dos leões, vocês acham que os leões vão cruzar o braço ficar olhando, tem a carninha do professor Joaquim, virou as costas, o que acontece? Some tudo. É ou não é? E você sabe, para publicar um artigo é complicado, porque os caras vêm em cima. E outra, e passado o tempo, o outro vai ler e se achar alguma coisa que não está bom, ele vai dar paulada. então, agora, aquele especialista, ele se junta com esse, junta com aquele e é um sujeito que faz medidas. Então, é um técnico de altíssimo nível, mas não pesquisador, não investigador. Professor, como você sobre essa geração universidade-empresa da CSM, da ANGEL, o que o senhor acha de, como poderia melhorar essa relação indústria-universidade para que esse tipo de produtos chegue rapidamente até a gente, né? Esse é um grande problema que eu vejo não no departamento de química, eu vejo não na universidade de São Carlos, no mundo. É um problema ainda insolúvel. o professor Varela está participando de uma reunião hoje em Tóquio. Sabe qual é o assunto? Interação universidade-empresa. Os japoneses procurando em função do conhecimento da FAPESP que tem do PIB, do PIB, etc., de formação de grupos que saem da universidade para montar sua empresa lá fora e a FAPESP apoiando, eles querem saber essa informação para melhorar como que eles fazem lá no Japão. Isso é um problema em aberto, porque toda universidade e todo curso tinha que ter, porque o assunto é amplo essa do conhecimento, empreendedorismo. Tinha que ter um curso aqui para vocês de seis meses no mínimo de empreendedorismo para ensinar vocês como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é não é mal. Não é mal. pelo contrário, é bom se todo aluno nosso saísse daqui e ficasse rico. Então, ele passava de Mercedes e eu lá com a minha bengalinha e ele falava assim, professor, eu te dou uma carona, né? Certo? Então, e isso aí é importante, é interessante, tá certo? E as universidades de um modo geral não acertar o passo nisso. Professor Bolhões, que vocês, alguns devem ter conhecido, que era um grande parceiro nosso, professor Varela e eu fizemos um convênio com a CBMM para a construção do LIEC. Demorou quase um ano para o reitor assinar o documento que aceitava um prédio da indústria. A indústria estava... É eu chegar na tua casa e falar assim, olha, a tua casa, você só tem um quarto e uma cozinha. Eu vou construir duas salas, duas cozinhas, cinco quartos e ainda vou melhorar ali o fundo lá, etc. Você chega para mim e fala assim, ah, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu sou pobre aqui, eu quero continuar pobrinho aqui. É importante eu continuar aqui pobrinho. Cai água, quando cai água lá de cima eu sei que Deus está mandando a chuva. É nessa base, entendeu? Que jeito nós construímos o prédio? Os caras autorizaram, nós chamamos, porque o professor Bulhões era quietinho, não falava muito, mas ele chegou, Elson, nós, os caras não querem deixar as firmas começar aqui o nosso prédio. Eu já acertei, sexta-feira nós já vamos colocar todo o maquinário e colocar, bater as estacas. Quando os caras olharem na segunda-feira nós já vamos estar concretando o prédio. Foi assim que o nosso prédio começou a sair. Entendeu? e tudo assinado, tudo bonitinho. Então, a universidade é aquela história. Se você ganha, se você ganhar o prêmio Nobel, a universidade ganha? Se você ganhar o prêmio Nobel, a universidade ganha com isso? É? Não, não é a universidade, o Brasil ganha. Não é a universidade, do Brasil ganha, entendeu? Então, a gente tem que ter a mente dessa forma. Ó, os meninos ganharam aquele prêmio lá no CNPq, de imagens, porque eu fiz questão de colocar logo de cara o Ricardo Rivaldo. Ganharam dois pilas lá. Não é os dois mil que é importante. O importante é que a universidade federal concorreu um concurso e ganhou um prêmio. Entendeu? Isso é importante que mostra que a universidade tem uma competência. Você ganhou com isso? Lógico que ganhou. Você é da universidade, ganha todo mundo. Então, a mente da gente tem que ser de somar e multiplicar. E a parte da indústria, o pessoal não se preocupa. formar aluno. O que é isso? Formar aluno é todo mundo sair daqui com um bom emprego, aí a gente estava formando bem aluno. Dá um papelzinho, aquele papelzinho bonitinho para vocês, não significa no meu, é particular meu, não significa que a universidade está cumprindo bem o seu papel. Entendeu? Era para cumprir bem, tinha que ter vários alunos aqui, ter ideia de empreendedorismo, ter condições e ter apoio. Entendeu? Porque montar uma firma e manter a firma é complicadíssimo. Você vai trabalhar cinco vezes mais que em qualquer lugar que você for, mas só para ter o direito de dizer que é empresário. Entendeu? Mas aí você tem o teu negócio. apoiado pela universidade. Entendeu? E a interação universidade-indústria, a indústria, enquanto não acredita no pesquisador 100%, a indústria não conta os problemas que ela tem. Entendeu? Por que nós entramos na CSM? Porque nós resolvemos um problema muito grande deles. Entendeu? A partir daí eles tiveram confiança na gente e até hoje a gente trabalha com a CSM. E eles não querem que o LIEC já várias vezes eu disse eu não estou indo aí, não, nós queremos que você continue aí interagindo com a gente. que o LIEC que o LIEC Obrigado.